O que que a baiana tem? Tem? O que que a baiana tem? O que que tem, Angelo José? O que que a baiana tem? Banana. Banana. Então eu vou falar pra vocês o que que eu vou fazer com essas bananas, tá, gente? Vamos lá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Como que tá o dia de vocês hoje? O meu tá saboroso. Hoje eu vou trazer uma sobremesa pra vocês muito especial, fácil, rápido e simples. Pra quem gosta de banana, tá, gente? Então, antes de eu passar os ingredientes, o passo a passo, eu vou pedir pra vocês, novamente, que se inscrevam no canal, deixem o seu gostei e ajudem a gente a crescer, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo e bora pro vídeo! Para o nosso doce, vamos precisar de oito bananas nanicas grandes, picadas e bem madurinhas. Quanto mais maduro, melhor, tá, gente? Água. Essa água aqui é meia xícara de água. Uma xícara e meia de açúcar. Eu tô usando cristal, mas pode usar o açúcar refinado também. E cinco colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, aquele do padre, o povo fala. Então, vamos colocar o açúcar na panela, tá, gente? E vamos fazer um caramelo primeiro, tá? Então, vamos ligar o fogo e fazer o caramelo. Tá vendo, gente? Começou, ó, virar caramelo, ó. Aí vocês vão mexendo, tá? Pra não queimar, tá? Então, vamos mexendo aqui, ó, quando começar a virar caramelo, tá? E vai mexendo pra não queimar o açúcar. Continue mexendo, tá? Pra não queimar. A gente quer o açúcar queimado, o caramelo, mas a gente não quer ele queimado de verdade, né, gente? Aquele queimado que fica amargo, que não dá pra comer. A gente quer um caramelo saboroso, né? Então, a gente vai mexendo, tá? Até virar o caramelo. Utilizável. Fala pra baianinha aqui. Quem que gosta de caramelo? Eu amo caramelo, principalmente se for bala baiana. E você, Ângelo José? No pudim. No pudim? Também é uma delícia, gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar o fogo, porque eu já consegui o caramelo que eu quero. E agora eu vou colocar as bananas. Picadinhas. E vou continuar mexendo, tá, gente? Coloca a banana. E continua mexendo. Aí, o que é que eu vou fazer? Tô mexendo aqui, agora eu vou colocar a água. Usar aquela água que eu falei pra vocês. Meia xícara de água. E continua mexendo. Aí, vamos mexendo. Até dar o ponto, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto. Dissolvi o caramelo, tá vendo? Com a água. Eu vou continuar mexendo. E vou colocar minhas cinco colheres de sopa de chocolate em pó, tá? 50% achocolatado, o do Padre, o Nescau. O que vocês tiverem em casa. E vamos continuar mexendo. Tá vendo que ela tá dissolvendo a banana, ó? Tá bem molinha, ó. Então, ela vai, ó, pegando uma consistência, tá, gente? O nosso doce já está no fogo mais ou menos 20 minutos depois que eu fiz o caramelo, tá, gente? E o ponto que eu quero é esse, ó. Tá vendo? Tá bem cremoso, ó. Eu quero ele bem cremosinho. Então, secou aquela aguinha que a gente colocou, ele ficou cremoso assim, ele já está pronto, tá? Eu quero mostrar isso pra vocês, ó. Tá vendo? Ela desgruda da panela. Então, esse é o ponto que eu quero, tá? É, ó. Belezinha? Então, já tá aqui no recipiente. Eu vou deixar esfriando na geladeira. Quem quiser pode deixar a temperatura ambiente do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu vou pôr na geladeira pra ser mais rápido. Coloca o papel filme, tá? O plástico filme, pra não pegar sabor das outras coisas e nem passar o sabor pras outras coisas na geladeira. Nosso docinho está pronto. Vamos saborear agora, gente. Vocês podem comer com pão, com torrada, biscoito. Fica uma delícia, tá? Delícia. Então, vamos lá. Eu vou comer agora com biscoito, bolachinha, água e sal, tá, gente? Vamos ver o que o Angelo José acha. E aí, Angelo José? Fala pra mim o que você acha, dona. E aí, Angelo José? Muito bom, como sempre. Ai, que bom, então, gente. Então, esse é o nosso doce da semana. Espero que vocês façam, que vocês gostem. E se quiserem, mandem foto pra mim colocar no Instagram, tá bom? O Instagram é arroba panela da baiana, tá? E uma ótima semana pra vocês, um ótimo fim de semana e beijo no coração.